Bom, era isso aí, eu espero que tenha ajudado vocês a conseguir afinar melhor o instrumento, que é uma tarefa difícil para quem está começando, e às vezes até para quem já toca há algum tempo, hoje a gente tem vários tipos de afinador, tem aqueles que a gente cola aqui na mão do instrumento, e eles dão o mesmo efeito. Eu apenas quis mostrar para vocês no aplicativo, uma porque o aplicativo é gratuito e todo mundo hoje em dia tem um celular ou um tablet, enfim, então consegue acessar o aplicativo gratuitamente, e esses afinadores aqui, obviamente, vai ter que comprar algum, e porque também é o mesmo processo de afinação que eu mostrei aqui no aplicativo, funciona nesses afinadores que a gente clampa, que a gente gruda aqui na mão do cavaquinho. Então eu queria te pedir para deixar um comentário, para deixar uma sugestão, para deixar dúvidas também, que você tenha tido sobre as aulas de hoje, e dizer para ti que vai chegar mais conteúdo no teu e-mail, fica ligado, porque a gente tem mais ainda algumas aulas dessa sequência de aulas gratuitas que eu preparei para ajudar você que está começando no cavaquinho, ou que já toca o cavaquinho, e quer evoluir de maneira real, de maneira consistente, com conteúdo bacana, que é um conteúdo bem elaborado, que realmente vai te ajudar a melhorar musicalmente, tecnicamente, te levando a ser um músico independente e mais criativo, e emocionando as pessoas que estão ao teu redor, ao redor da tua música, beleza? Não se esquece também de curtir nas redes sociais a nossa página Tocando Cavaquinho, e no YouTube o nosso canal Tocando Cavaquinho. Eu te vejo na próxima aula, um baita abraço! E aí E aí E aí